Olá pessoal aqui é o Vilso do canal aqui na roça vou mostrar aqui essa galinha minha choca aqui a ganizezinha eu estive olhando aqui eu vou botar uns ovinhos de codorna nela ela começou a chocar agora é bonitinha botar as codorninha ali ela chocar que ninguém já vinha eu vou botar uns ovinhos para botar ela eu vou botar de codorna aqui aqui tá cheio de ovinho de codorna vou tirar um pouco desses aí para botar lá para chocar vou ver quantos cabe lá mais ou menos 20 né talvez cabe abaixo dela ver mais ou menos quanto vai caber lá na pessoal que já botei um pouquinho de serragem ao redor né tipo de pilha e farela de madeira aí ó aí botei 25 ovinho embaixo 25 ovinho pela chocada o que que vai dar aí é assim botei 25 ovo depois eu mostrar para vocês que que deu eu botei demais acho que fica na beirada aparecendo não vai vai chocar não chocando uns 10 aí que já tá bom